Sei que a luta é grande e a caminhada parece tão longa Se te queimas o sol te abriga em mim Solteu Deus, solteu a sombra Se te falta o pão, o vestir e o calçar Estou pra te sufrir A saúde te dou como fui no passado O mesmo ainda sou Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Confia um pouco mais Espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou O Deus da providência Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Amados queridos de Deus, nós temos uma mensagem pro seu coração hoje Uma mensagem que vai falar exatamente do poder desse Deus tremendo pra suprir nossas necessidades Para nos sustentar em momentos às vezes tão difíceis A vida do crente às vezes é difícil porque são tantas dificuldades Mas nós temos uma palavra para o seu coração Uma palavra pra você confiar mais em Deus Uma palavra pra você acreditar no Deus da providência Nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso, poderoso Que nos sustenta com a sua destra vitoriosa, que não despreza o seu povo Vamos entrar na palavra agora Escute o recado de Deus para a sua vida neste dia A palavra de Deus garante que Deus é Deus fiel É Deus grande Aleluia Oh glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo Confiar em Deus é acreditar no seu amor É saber que a sua bondade é o melhor para nós Amados de Deus, quando nós confiamos, entregamos nas mãos de Deus as nossas preocupações Os nossos sonhos Na vida poucas coisas machucam mais do que ver a nossa confiança ser traída, não é verdade? A confiança depois de perdida muitas vezes estraga o nosso viver Agora a fidelidade do nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ama O Deus que nunca nos traiu, o Deus que não deseja o que nós possuímos Até porque tudo que Ele nos dá é dEle No Salmo 125, no versículo 1, a palavra diz Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Esse confiar em Deus é entregar a Deus os nossos caminhos É entregar a Deus as nossas vidas É dizer para Deus o quanto nós o amamos O quanto nós glorificamos o nome dEle e amamos a sua presença em nossas vidas Eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que dizem Mas o Senhor não sabe o que está passando As lutas que eu tenho enfrentado As dificuldades que estão postas diante de mim Mas o nosso Deus é Deus que pode todas as coisas, meu irmão O nosso Deus uma vez parou o sol, parou a lua Para dar vitória ao povo de Israel, do vale de Axalom Deus, Ele move céus e terra para te dar vitória Mas o que é que eu preciso fazer? Confiar Confiar, acreditar Porque sem fé é impossível agradar a Deus Eu quero pedir a você que está me escutando agora Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Coloque aqui, eu peço oração pela minha família Peço oração pelo meu casamento Peço oração por meus filhos Peço oração pela minha empresa Pelo meu negócio, pequeno, médio ou grande Eu peço oração Nós temos um grupo forte de oração Que ora por todos os pedidos que são anotados aqui Eu, a pastora Jossanete, minha esposa O nosso grupo de oração Mulheres de oração Mulheres que têm vidas dedicadas a Deus Vão estar clamando a Deus e apresentando a sua causa Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não se desespere Não se entregue à desilusão Não se entregue à falta de fé Porque a palavra diz que sem fé É impossível agradar a Deus E quando nós agradamos a Deus Deus nos agrada também Então entregue nas mãos de Deus Este dia Este dia de hoje Diga para Deus Deus, eu só tenho o Senhor mesmo Até porque é só o Senhor Que é capaz de me tirar dessa situação É só o Senhor, meu Deus Que pode reverter essa situação É só o Senhor que pode me dar vitória No meio de toda essa batalha No meio de toda essa luta Então, Pai querido Eu quero entregar nas Tuas mãos A palavra de Deus diz No Salmo 37, no versículo 5 Entrega ao Senhor os Teus caminhos E tudo mais Ele fará Esse caminhos Que a palavra de Deus diz Entrega os Teus caminhos É entregar todas essas preocupações Que tem roubado a Sua paz Que tem destruído A Sua paz de espírito Para com Deus É os filhos É o casamento É o emprego É a saúde São as preocupações Nós que somos pais O pai e a mãe Se preocupa muito Com o futuro do filho Da filha, na verdade Depois que nós nos tornamos Pai e mãe Nunca mais na vida A gente deixa de ter Preocupação com os filhos Porque eles crescem Se tornam pais também Mas para nós É como se fossem Crianças indefesas E essa preocupação Também é uma preocupação De Deus Afinal de contas Os sentimentos de proteção Que nós temos Para proteger os nossos filhos É o mesmo sentimento Que Deus tem A palavra de Deus Ela nos mostra claramente A confiança Que Deus tem Em nós Acreditando Que nós possamos Viver uma vida De felicidade Não desistindo Das lutas Porque quem desiste Não agrada O coração de Deus A palavra de Deus Traz para nós Algo tremendo E maravilhoso Porque Deus Sabe todas as coisas E sabe que nós Somos fracos Frágeis E precisamos Do seu poder Olha o que diz Em Isaías 54, 17 Não prosperará Nenhuma arma Fojada contra ti E toda língua Que se levantar Contra ti em juízo Tua condenará Esta é a herança Dos servos do Senhor E a sua justificação Que de mim procede Diz o Senhor Deus está dizendo Que não vai prosperar Nenhuma ferramenta Nada daquilo Que foi preparado Para nos tirar Da presença dele Para nos tirar A felicidade Eu sei que as vezes Você pode estar Passando por lutas Tremendas No meio da sua família Está vendo coisas Sendo armadas Preparadas Ah tá Porque Deus te mostra Deus não esconde Dos seus filhos As dificuldades Deles não Talvez você pense Por que meu Deus Por que estão Tentando destruir A minha família O meu lar A minha casa Mas hoje Deus tem uma palavra Para a sua vida Dizendo que não Vai prosperar Nenhuma armação Nenhum desejo Contra a sua vida Aqueles que são Maldosos Aqueles que se incomodam Com seu sorriso Com a sua felicidade O Senhor está dizendo Que já jogou Por terra O Senhor está dizendo Que já jogou Por terra Todas as setas Lanças Inflamadas Vindas dos infernos Pessoas usadas Pelo inimigo Para roubar A sua alegria Para destruir A sua paz Deus está dizendo Não vai prosperar Não vão conseguir Abater a sua alegria Aleluia Deus está dizendo Olha Não vai Não vai porque Eu não deixo E o poder Está nas mãos dele Deus não quer Que nós tenhamos Um desejo De vingança Contra ninguém Que nos faça o mal Ele quer Que nós deixemos Para ele Não vos vingueis A vingança é minha Dai lugar A minha ira Diz o Senhor Então hoje Nessa palavra Deus está afirmando Para você Está dizendo Para o seu coração Que ele tem providência Oh glória Ele tem providência Ele está dizendo Que ele está no controle Que o controle é dele Que a força é dele O poder é dele Que quem segura A situação é ele Que ele é que dá a vitória Então descansa no Senhor Recebe essa palavra De confiança em Deus E descansa Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem firme Para sempre Aleluia Isaías 12, 2 Deus É a minha salvação Terei confiança E não temerei O Senhor sim O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele é a minha salvação Vai recebendo Essa palavra No seu coração Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Senhor Pois tu Senhor Jamais abandonas Os que te buscam É o que está escrito No Salmo 9, versículo 10 Está recebendo a palavra Está se alimentando Da palavra Está dizendo Eu estou vendo Senhor O Senhor está falando comigo Pai O Senhor está me dando paz Hoje Deus quer te dar paz Meu amado irmão Minha irmã Deus está dando paz Deus está dizendo Descansa porque a batalha É minha Descansa porque sou eu Que vou entrar na peleja Descansa porque sou eu Que cuido da situação Eita Deus Vamos fazer uma oração agora Vamos orar Nessa oração nós vamos conversar com Deus Vamos dizer para Ele Que nós confiamos Nós confiamos em ti Deus Santo Pai Eterno e poderoso Deus Senhor nós confiamos Senhor nós confiamos em ti Nós acreditamos na tua fidelidade Deus O que seria de nós Se não fosse Deus A tua presença Ou teu olhar misericordioso Hoje Pai Nós queremos colocar Diante do Senhor As vidas que estão Senhor amarguradas Perturbadas Os corações que estão Cheios de angústia Deus para que o Senhor Dê descanso Pai Pai querido Deus amado Para que o Senhor Mostre para seus filhos Deus a paz A paz que excede Todo entendimento A paz que vem do Senhor Eu posso ver Pelos olhos da fé O teu bálsamo Descendo nos corações Senhor tem mães de família Tem esposas Aflitas Pensando O que será da minha vida agora Mas a tua palavra está dizendo Sou eu que cuido Os que confiam em mim Renovarão suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão A tua palavra diz Deus Que a tua mão Vitoriosa Está estendida Para sustentar o teu povo E nós glorificamos E exaltamos Ao teu santo nome Porque o Senhor Tem cuidado Do seu povo O Senhor tem dado Ao seu povo Deus o amparo Oh glória O amparo Que nós precisamos O Senhor tem dado Vem do Senhor Este amparo Vem das tuas mãos Poderosas Deus abençoa as famílias Agora pai Estende a tua mão santa Sobre a vida De todos Que estão escutando Senhor Esta oração Da manhã Pai querido Todos que são Inscritos no canal Todos que fazem Parte desta obra Derrama do teu Santo Espírito Sobre as nossas Vidas Deus Os dons Os frutos Deus a paz Deus traz a tua paz Para esses corações Que amanheceram Tão tristes Com tantas notícias Que tem abalado A felicidade Mas a tua palavra Diz que tu és O Deus que restitui Sim Deus A tua palavra Diz que tu és O Deus que traz De volta alegria A tua palavra Diz que tu és O Deus que cuida Da família Tu és o Deus Que abençoa o pai A mãe Os filhos Os netos Os bisnetos Tu és o Deus Que sustenta Tu és o Deus Que dá força Aos teus filhos Cansados Pai Abençoa agora Cada um que está Nos ouvindo Abençoa os dizimistas Deus Os ofertantes Da tua obra Os teus filhinhos Que com tanto amor No coração Sustenta a tua obra Faz a tua obra Avançar Eu te peço Meu Deus Que o Senhor Ampare Que o Senhor Encha de alegria Todos os teus Filhos e filhas Sim Paizinho querido Enche de alegria Os teus filhos E filhas Dá a cada um Deles a paz A tua paz A paz Que excede Todo entendimento É o que te peço Meu Deus E agradeço No santo e poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Meu Pai Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Queridos e amados Deus abençoe A sua vida Eu quero pedir Que você compartilhe Essa mensagem Que você leve Essa mensagem Para outros corações Ela vai trazer conforto É como se você Estivesse ajudando As pessoas Você está ajudando A obra de Deus Está fazendo a obra De Deus E está ajudando Outras pessoas Compartilhe Nos seus grupos Inscreva Aqui embaixo No canal Marque o sininho Para você receber As notificações Viu Eu quero pedir Que você faça Isso com amor No coração Porque Deus Ama quem faz A obra dele Tá bom Daqui a pouco Nós encontramos No culto do lar Depois do Jesus Eu e elas Com a missionária Aparecida Borges E Sara Borges Fica na paz Deus abençoe A sua vida Até daqui a pouco Muito obrigado Por ter estado conosco Acompaçilha Canta Canta